Vamos para o item 3, autoria do senador Marcelo Crivella, RCT nº 9, de 2015, não terminativo. Nos termos do art. 93, inciso II do Regimento Interno do Senado, requeiro a realização de audiência pública na Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática, para tratar de assunto de interesse público relevante concernente ao FIES, Fundo de Financiamento Estudantil. Para tanto, solicito que sejam convidadas as seguintes personalidades. Ministro de Estado da Educação, presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, presidente do Movimento de Defesa do FIES, um representante do Ministério Público Federal, um representante da Caixa Econômica Federal, autoria, senador Marcelo Crivella. Com a palavra, o autor do requerimento, senador Marcelo Crivella. Senhor presidente, tem ocupado à mídia a preocupação com o financiamento do ensino superior. Hoje mesmo, na capa do jornal, tem fila de jovens estudantes na porta das universidades, porque não conseguem suas matrículas. Eu gostaria de pedir à V. Exª e também aos meus companheiros que pudéssemos ouvir as autoridades responsáveis por esse fundo e que eles viessem nos explicar se há conscienciamento, se não há conscienciamento, quais são as providências que estamos tomando para atender os jovens universitários brasileiros. Eu apenas pediria à V. Exª a compreensão de retirar o representante da Caixa Econômica Federal, porque o presidente da Caixa, Miriam Belchior, me disse que ela é apenas repassadora dos recursos e ela não tem nenhuma ingerência quanto à locação de recursos, destinação dos recursos, provimento ou não da verba. Então, tirando os demais, eu peço aos meus companheiros que, por favor, aprovem para que nós convidemos o ministro da Educação, a Associação das Universidades Particulares, o presidente do Movimento de Defesa do Fies, que são os universitários, que são o povo da UNE, e também um representante do Ministério Público Federal que acompanha essa questão candente que hoje agonia, angustia os universitários brasileiros. Muito obrigado, Sr. Presidente. V. Exª mantém o pedido com relação ao ministro da Educação, que, como se sabe, é interino. É interino. Mantei. Mantei, Sr. Presidente. Senador Flecha. Presidente, senador Lazier Martins, senhores senadores, eu quero me acostar ao requerimento do senador Crivella parabenizá-lo, senador. É um requerimento da maior importância face à agonia, eu diria, que os universitários estão passando para... não são nem os que vão entrar na universidade, são os que já estão cursando, que não conseguem ter o financiamento continuado. Então, é um problema muito sério. Nós todos compreendemos que há necessidade de fazer contenção de despesas, mas não é na educação que se vai fazer isso. Ainda mais quando o slogan do governo é Brasil Pátria Educadora. Então, tem que cortar nos gastos, na redução dos ministérios. Isso, sim, se a Presidente reduzir pela metade dos ministérios, eu tenho certeza que vai ter recursos para atender os estudantes de ensino superior, como também eu vou fazer uma proposta aí, na linha de ajuste fiscal, de ajuste do governo, que se exclua todos os cartões corporativos do governo, porque a gente não sabe nem quanto é gasto nesses cartões, porque todos eles são, quase todos, são sigilosos. A gente não sabe quanto e em que gasta. Então, eu acho que também seria um corte muito importante nesse momento de dificuldade pelo que o Brasil passa. Sr. Presidente, eu acho que o senador Crivella não só está coberto de razão, como essa questão tem um peso, eu diria até, decisivo nesse campo de batalha que a gente se encontra. Aliás, eu falava aqui com o senador Crivella que nessa área, de certa forma, nós tivemos uma multiplicação de vagas, de gente, foi um processo. E que se a gente, inclusive, incluir aí dois outros, não só o Fies, mas a questão do ProUni e o Pronatec, meu caro senador Crivella, nós vamos encontrar, inclusive, não só a oportunidade do ingresso no curso técnico e ou nas universidades, mas também, meu caro presidente, uma, eu diria até assim, o aumento das condições para a instalação de instituições de ensino, em que pese até, tem umas que a gente tem que ter cuidado, que é para não tratar surgimento de faculdade como quem fabrica sandália, porque senão um assalta as tiras e outro deixa o mau cheiro. Então, portanto, é fundamental ter um rigor. Acho que até o Conselho tem se debruçado sobre isso. Mas eu acho que é importante esse debate, porque esse foi um ponto que eu diria que marcou uma época na Bahia, senador Crivella, fundamental do ponto de vista da interiorização e, principalmente, da inclusão. Então, assim, não dá para a gente assistir isso agora só com um problema meramente de fluxo de caixa ou um problema do ponto de vista fiscal. Portanto, esse é um programa decisivo e é importante que esse debate se dê à luz, inclusive, do que interessa a essa comissão, senador Crivella, que são, inclusive, os programas principalmente para a formação de gente para a área da pesquisa e desenvolvimento. Eu, ontem mesmo, senhor presidente, nós estávamos em uma reunião em Salvador, que é uma prática, inclusive, desde que eu fui secretário do Planejamento e, portanto, há o que eu faço desde que sou deputado. Toda atividade industrial que vai para a Bahia, eu geralmente cobro do governador a possibilidade de discutir com essa atividade a implantação do outro lado, que é a pesquisa e o desenvolvimento. Isso é uma prática já de vida minha e, às vezes, eu cobro até nos editais de PPP, nas PMIs. Eu sempre faço isso. Agora mesmo, nós acabamos de fazer uma PPP da imagem na Bahia, que é uma parceria público-privada para você ter uma central de laudos em Salvador e você ter um processo de acompanhamento desses exames por imagem em todo o Estado, em que eu cobrei que a gente levasse para o Parque Tecnológico o Instituto para a gente promover exatamente o estudo e desenvolvimento. E essas empresas, todas elas, a alegação inicial dessas empresas é exatamente a questão da falta de mão de obra. Portanto, essa é a principal reclamação. Agora, por exemplo, senhor presidente, nós estivemos em um grande evento mundial de tecnologia na cidade de Barcelona e nós ficamos muito felizes, porque encontramos lá diversas indústrias, inclusive que estão localizadas no seu estado, no estado do Rio Grande do Sul, particularmente na cidade de Porto Alegre. E essas indústrias ali no estande, o evento é um evento, não é uma feira, é um congresso, 92 mil pessoas inscritas nesse congresso. E nós tivemos ali pela primeira vez, até patrocinado pelo nosso Softex, a instalação do estande Brasil e empresas, empresas genuinamente brasileiras, estavam ali disputando com os gigantes do mundo nessa área de tecnologia. Isso só foi possível graças, principalmente, à parceria estabelecida com as nossas universidades. E aí tem lá do Vale dos Sinos, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade do Rio de Janeiro. Nós temos a PUC-Rio com um processo, senador Crivella, avançadíssimo. Eu sempre gosto de citar, porque poucas pessoas falam nisso, mas o Luiz Francisco do Rio de Janeiro, que é um dos grandes pesquisadores, foi responsável pela possibilidade de fazer aqui um grande pool de universidades brasileiras. E nós conseguimos encaixar no mundo um software, um midware, que se chama Ginga, batizado exatamente com esse nome pelo seu jeito de corpo. Ele transita em qualquer área. Então, portanto, isso foi fruto desse desenvolvimento. Mas, mesmo assim, a maior reclamação é essa, senador Crivella. Nós não temos tido, ao longo dos anos, a possibilidade de um aproveitamento intenso. Inclusive, uma das empresas sediadas, meu caro presidente, na cidade de Campinas, me disse assim, Pinheiro, eu tenho 150 vagas na minha empresa e não estou conseguindo contratar ninguém. E eu estou falando de Campinas, senador Luizio. Campinas. Ele disse, eu vou na Unicamp, Pinheiro, e não consigo 150 engenheiros. Ou técnicos da área de desenvolvimento. Não tem de imediato. Então, essa empresa brasileira, por exemplo, hoje, ganhou a disputa mundial para atender a Coca-Cola. Só disputou com gigantes. Eu não quero citar o nome dos gigantes aqui para não fazer propaganda deles, que eles nem precisam. Então, na realidade, essa coisa a gente só resolve a partir disso, senador Crivella, montando uma estrutura, tendo isso como prioridade. E a presidente Dilma, quando veio aqui ler a sua mensagem no dia 1º de janeiro, tocou em um dos pontos principais dessa questão. Chegou a cunhar a frase que era Brasil pátria educadora. Então, portanto, esse requerimento se converte de uma oportunidade imensa, senador Crivella, para a gente fazer esse debate e transformar efetivamente essa questão, não numa querela de saber o que houve e o que não houve, mas para a gente encontrar verdadeiramente caminhos para solucionar os problemas e apontar, senador Crivella, na perspectiva de continuar investindo muito mais nessa direção, que é o que pode nos colocar agora, meu caro presidente, inclusive nesse cenário de exportação. Não tem exportação sem elemento de competitividade. Não tem competitividade sem inovação. Então, portanto, esse é um elemento decisivo nesse campo de batalha. Senhor presidente. Perfeito. Senador Zé Medeiros. É que o assunto do senador Valde Pinheiro veio de uma hora muito oportuna. É assunto para um seminário. Muito oportuna. Então, só um adendo aqui, senador. Eu estive, inclusive, na sua região, entrei lá sem pedir licença. Nós tivemos, na semana passada... Você sempre será bem recebido. Senador Lazer, junto com a Marinha Aeronáutica, o Exército e uma equipe de pesquisadores, também deputados e alguns senadores aqui, visitando a Estação Comandante Ferraz, na Antártica, Estação de Pesquisa Brasileira, e ali podemos ver o potencial que o Brasil tem nesse setor. E, enquanto alguns setores da sociedade carregam bandeiras e cantam em verso e prosa e faz questão de ir para as câmaras e fazer discurso onde a presidente está louvando a invasão de institutos de pesquisa, a quebra de laboratórios, nós vemos, em contrapartida, outros brasileiros em locais inóspitos, pesquisando e buscando o desenvolvimento desse país. Fiquei maravilhado, senador Lazer. Nós fizemos uma viagem longa, cansativa, mas proveitosa. Saímos daqui, fomos a Pelotas, vimos ali a parceria que tem a Universidade Federal do Rio Grande, que mantém pesquisadores lá durante o ano inteiro. O Brasil é, de todos os países que fazem pesquisa ali na Antártica, é um dos dois que fica durante todo o ano. Ali tem uma janela de outubro a março, em que tem trânsito ali de navios, de aeronaves, mas o resto do ano o mar congela, então não fica ninguém, os países todos vão embora e deixam só suas bases. Mas o Brasil, os pesquisadores e os militares da Marinha ficam ali. Uma parceria muito bacana das Forças Armadas, que dão apoio a esses pesquisadores. E por que é importante a pesquisa ali? Porque debaixo daquele gelo ali, existem tantos recursos naturais, minérios, o mesmo potencial que existe aqui em terra firme, existe lá. E mesmo na Amazônia Azul ali, das 200 milhas que o Brasil tem direito aqui na nossa costa. Então, mas para isso, é muito importante a pesquisa. Investimos em tecnologia, investimos em educação, além da retórica. O senador colocou aqui essa necessidade da gente começar a produzir mão de obra capacitada. E essa é uma realidade que vivemos hoje, senador. Nós participamos aí do bloco econômico dos BRICS, Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul. Mas nós estamos muito aquém desses países. E parece que existe, assim, uma vontade, uma auto-sabotagem. Porque eu não posso entender quando a gente não investe em conhecimento. Eu acho que não investir em conhecimento é se auto-sabotar. Porque nós estamos num mundo competitivo, opa, somos parceiros na esfera mundial aí, mas todo mundo está competindo. E a gente tem esse desafio aqui de fomentar, e principalmente a nossa comissão. Então, fiz esse relato aqui para falar sobre essa viagem que o Senado esteve lá presente e dizer desses brasileiros abnegados e que ficam lá longe das suas famílias, produzindo conhecimento para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, senador. Perfeito. Por todas as considerações que estamos ouvindo, tudo está interligado. E, de fato, na medida em que nós aqui iniciamos hoje discutindo o marco legal da biodiversidade, e houve aqui tantas críticas a uma lei que está longe do desejável, e numa época de pátria educadora, e no momento em que nos damos conta que não podemos continuar apenas exportando commodities, nós precisamos avançar nas novas tecnologias. Eu quero dizer, como gaúcho, que nós temos orgulho da disseminação de parques tecnológicos no Rio Grande do Sul. Nós temos, em algumas universidades, dos melhores parques tecnológicos. Entretanto, em se tratando de universidades federais, e ainda na semana passada visitei o reitor da Universidade Federal de Santa Maria e ouvi os temores com a escassez de recursos, o que vai prejudicar essa concretização da pátria educadora, a não ser que haja uma reversão, e que pode, inclusive, começar pelo FIES, que seja restabelecido na plenitude ou como a melhor fiscalização. Então, eu acho que foi muito oportuno e saudável esse requerimento do senador Crivella para que venham esses personagens tão importantes da área da educação numa das próximas sessões. Será, inegavelmente, uma sessão muito produtiva e proveitosa para o presente momento. De modo que, não havendo mais nenhuma discussão, eu quero submeter a votação. Os senadores que concordam com o requerimento do senador Crivella permaneçam como estão. Aprovada a votação.